Oi Onsis, tudo bem? Hoje eu tô trazendo mais um vídeo de notícias sobre o Twice e eu vou continuar falando sobre a turnê das meninas pelos Estados Unidos. Então se vocês gostarem do vídeo, deixarem o like e comentarem que querem mais vídeos sobre a turnê, eu vou trazer mais vídeos sobre coisas que aconteceram na turnê, porque tem muita coisa. Então eu espero que gostem do vídeo. Durante a turnê norte-americana do Twice, a Jonghyun ganhou grande apoio dos fãs e até mesmo preocupações dos internatos coreanos. Então os Onsis criaram uma maneira tão fofa de animar a Jonghyun que ela até não conseguia parar de sorrir. Enquanto o grupo se preparava para seus discursos finais, as membros não podiam deixar de ver um cartaz segurado por um grupo de fãs que chamou a atenção de todas. O sinal que elas não paravam de apontar era uma fila de fãs, cada um segurando uma carta que soletrava a mensagem reconfortante, nós amamos Jonghyun. Depois de ver a maneira criativa como os Onsis mostraram seu amor pela Jonghyun, ela abriu o sorriso mais brilhante e as outras membros também apreciaram o sinal de apoio. Ver a Jonghyun se reunir com o grupo e fazer o seu melhor fez com que os fãs a apreciassem ainda mais e se certificassem de que ela pudesse sentir o amor deles. Até as outras membros cuidaram da Jonghyun ao longo do caminho. E agora Onsis eu vou falar sobre um assunto mais sério que aconteceu com a Momo durante a turnê. No dia 27 de fevereiro, o Twice fez seu segundo show no UBS Arena em Nova York. Como fizeram durante toda a turnê, as membros fizeram um show incrível naquela noite. E no final do show, as membros fizeram um ao vivo no TikTok pra falar sobre a turnê. E durante a transmissão, a Momo disse que tinha batido a cabeça nos bastidores entre Cry For Me e Scientist. Ela disse que tem um bar baixo nos bastidores perto de onde as membros se trocam e elas geralmente foram curvadas enquanto voltam ao palco. Embora as membros geralmente sejam cuidadosas enquanto se movem pelos bastidores, a Momo ficou tão emocionada que a última apresentação estava indo bem, que ela esqueceu de se abaixar e bateu a testa em um pilar muito grande. Quando ela bateu a cabeça, a Momo mordeu a língua ao mesmo tempo. Ela disse que mordeu a língua com tanta força que começou a sangrar. A Momo ficou muito abalada depois que ela bateu a cabeça. Eu estava nesse estado de pensar que ia perder minha memória e fui até Jonghyun chorando. O que eu faço? A Momo estava chorando muito e tremendo depois que ela bateu a cabeça. Mas ela subiu no palco pra apresentar Scientist de qualquer maneira. Meus olhos realmente não conseguiam focar. Eu estava pensando, o que eu faço com lágrimas caindo? A Jonghyun disse que a Momo apresentou muito bem Scientist, apesar de ter batido a cabeça. A Nayeon também disse que elas sempre estão com pressa nos bastidores, porque elas têm muito pouco tempo para se trocarem. Então qualquer uma poderia ter batido a cabeça como a Momo fez. Depois da história da Momo, a Jonghyun disse que estava tão preocupada com ela, que ela até esqueceu de cantar a letra de Scientist. A Mina também disse que esqueceu de fazer a coreografia, porque ficava olhando para Momo. E a Momo também revelou que ela nem se lembrava de ter cantado Scientist. Embora a Momo não se lembre de ter cantado a música, ela fez um ótimo trabalho no palco. Se a Momo não tivesse revelado que bateu a cabeça durante os bastidores do show, nem o Onze iria saber que ela estava apresentando a música machucada. Mas ainda bem que a Momo não se feriu tão gravemente no nível de sair do show, ou precisar ser levada para o hospital, porque se isso acontecesse, seria horrível de se lidar. E esperamos que nenhum tipo de acidente ocorra com as meninas. Então, Onzes, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Se sim, vocês podem deixar o like e comentarem se querem mais vídeos de notícias sobre o Twice, porque tem muito assunto sobre elas na internet. Até o próximo vídeo. Anjão! 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 Obrigado.